E aí galera, vim visitar o cachorrão Cheguei agora o homem tá aqui pegado, o que é isso aí cachorrão? É um fumo é? Quer dizer que é o café da manhã Vamos já lá, cuida É um fumo é cachorrão, como é? Vamos botar uma cama dentro de casa Vamos botar uma cama dentro de casa Vamos filmar a cama ali, filho Olha, você vê aí Olha, tá aqui não Rapaz, eu vou botar uma cama dentro de casa aqui Eu acho que só pode querer ver minha minha nua Você não acredita? Não tem como ter caminhão Você perguntou a ele, foi? Perguntei, disse que eu quero ver minha minha nua Ele disse, não rapaz, porque você me arrumou dentro de casa Você vê ali dentro de casa Eu não tenho nada de lado de fora, porque dentro de casa Dentro da casa Olha aí galera Escavalo aí tudo na sombra Tudo cheio de água ainda Está começando a secar Está começando a perder o verde Parou de chover Os vacazinhos na sombra Olha aí Se acha bom a sombrinha Show de bola Galera, mais tarde Todo mundo ligado aí na live Da minha amiga Hanna O Vaqueiro Bom de Forró Vai participar, hein Todo mundo ligado Mais tarde, hein Sechou As ovelhazinhas na sombra As ovelhazinhas na sombra Comendo salzinho mineral Veio, 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 veio Mais tarde Bora pegar um carneirinho aí Carneirinho pro churrasco da manhã Esse bicho parece que tá aqui esse aqui O bicho parece que tá O bicho parece que Nils é bom de pegar carneiro Tá gordinho aí Rapaz, o bichão medonho Dá pra... Dá um churrasco de primeiro aqui Dá um churrasco, tá? Solta as outras aí, Arleiro A Azul Veno tá tudo aqui Tá separada Tem um bocado na roça Segura aí, não deixa o bicho ir embora não Bora galera, hoje tem a live da Hannah A partir das 18 horas Todo mundo ligado Se inscreve aí no canal dela E tem participação do Vaquero Bom de Forró, hein? Bora, todos os fãs do Viana Todo mundo ligado